É rapaziada, existe limite pra tudo nessa vida, menos pro sofrimento do torcedor botafoguense Isso parece que não tem limite Já não bastasse o Botafogo fazer uma campanha péssima na Série A do Campeonato Brasileiro passado Uma campanha assim, horripilante, uma campanha horrorosa Agora o Botafogo está fazendo uma campanha praticamente já no mesmo nível na Série B do Campeonato Brasileiro Mais uma vez o Botafogo hoje entra em campo e mais uma vez faz um vexame pro seu torcedor Mais um jogo muito ruim do Botafogo Mais uma partida que mostra que o Botafogo do jeito que está hoje Não sobe pra Série A do Campeonato Brasileiro Mas vai brigar até mesmo pra não cair pra Série C Meus amigos, o Botafogo perdeu pro Brusque de virada E uma verdadeira pelada, assim podemos dizer Não era futebol aquilo ali que eles estavam praticando Futebol profissional é uma coisa, cara Agora um jogo onde não tem a mínima organização, cara Aí pra mim já virou pelada, já virou pelada O torcedor do Botafogo hoje com certeza está com sentimento de angústia Está com sentimento de tristeza Porque assistir esse time do Botafogo Até mesmo pra quem não torce pro Botafogo Mas que simpatiza pelo clube Pra quem gosta ali dos clubes tradicionais do futebol brasileiro Ver esse time do Botafogo em campo, mano Sangram os olhos Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, rapaziada O Botafogo conseguiu fazer um feito incrível Entregar um jogo que estava ganho O jogo estava ganho na mão do Botafogo Como a maioria dos jogos na Série B Mas o Botafogo faz questão de ir lá e entregar a partida Claro, é óbvio O Botafogo era o primeiro jogo do seu técnico do Sub-20 Que não é técnico, que foi um tapa-buraco O primeiro jogo dele nem deu pra impor o seu estilo de jogo Nem deu pra colocar o seu estilo de jogo Mas... Um chute ali do Rafael Navarro Que a bola acaba pegando no Diego Gonçalves Aí ele que dá um toque de letra que mata o goleiro do Brusque Nesse momento do jogo A partida era bem equilibrada Mas o Botafogo por ter uma qualidade técnica maior Conseguiu criar mais chances de gol contundente Tive aí o gol do Diego Gonçalves O Botafogo nem fez no primeiro tempo tão, tão horroroso Não jogou bem, mas também não foi horroroso no primeiro tempo O gol do Diego Gonçalves De letra Deu um toque ali de letra bonito até Só que aí no segundo tempo Por coincidência também ali perto dos 27, 28 minutos O time do Botafogo vai lá e faz isso Se liga no gol que o Botafogo vai levar Se liga no gol Vê se é coincidência Você que assiste jogos do Botafogo Mais uma vez aonde? Na bola aérea Mais uma vez Hoje sem Gilvan Hoje sem Gilvan Mas com o Canu entre aspas comandando a zaga E mais uma vez qualquer um sobe mais do que o Canu Mas eu sei que vai ter aqui nesse vídeo Mais uma vez os defensores do Canu Falando que ele é um craque que merece jogar na seleção brasileira Enquanto eu acho o Canu um zagueiro fraco pro Botafogo Essa é a minha opinião desde a temporada passada Você pode passar a mão na cabeça do Canu Quanto for que ele vai continuar fodendo o Botafogo dentro de campo Falhando e falhando Qualquer um sobe mais do que esse zagueiro Vai lá O Thiago Loureiro até tinha feito a defesa Mas aí o Thiago Alagoano foi lá e fez ali no rebote Vamos ver de novo Se liga na construção da jogada Varley que é o lateral Olha onde ele tá Mal posicionado Rickson sai pra cobrir Canu e Mezenga ali Perdem na bola aérea Mais o Mezenga do que o Canu Mas os dois né A dupla de zaga é deixar um cara que nem era o centroavante do time subir E cabecear assim E depois o gol no rebote Olha ali Vai lá e faz Pior que vai ter gente depois culpando o Diego Loureiro E aí pra fechar Já não tava completa a noite do Botafoguense A noite já não tava ruim Já não tava Porra mano Empatar com o Brusque Com o time jogando mal Uma pelada Você assistindo ali um jogo vergonhoso No seu sábado à noite Vai o Botafogo E faz isso A proeza de levar esse gol mano Olha o Rafael Carioca Olha o posicionamento do Rafael Carioca Olha o posicionamento do Canu E olha o posicionamento do Mezenga Mano E o centroavante Artilheiro do campeonato Sozinho Ai mano É muito fácil fazer gol no Botafogo É muito fácil jogar contra o Botafogo O time não tem o mínimo de organização E o Edu vai lá e faz o gol Edu Jogador Que era da base do Botafogo Jogou se não me engano Sub-17 ali no Botafogo Teve uma lesão grave Não continuou no Botafogo E hoje artilheiro da Série B Fazendo gol no Botafogo Ah Maurício Por que tu falou no início do vídeo então Que o Botafogo teve com o jogo ali Debaixo dos braços Porque o Botafogo Tinha um jogo ganho Porque o Botafogo Quando tava vencendo o jogo De 1x0 Teve ali uma bola Que o Xai Meteu pro Rafael Moura E falou Faz Rafael Moura Vou tá passando aí agora pra vocês Vou ver se eu acho Se eu conseguir achar Vou passar aí agora pra vocês Teve Uma chance clara Rafael Moura E perdeu o gol Cara Um gol assim Que tu fica se perguntando Quantos centroavantes Do futebol brasileiro Perderiam esse gol É difícil até de você falar O nível de gol Que perde Rafael Moura E esse é o nível de contratação Que o Botafogo fez pra Série B do Campeonato Brasileiro Jogador pesado Jogador fora de forma Que pouco acrescenta quando entra Não querendo criticar o técnico aí Que entrou hoje Ali meio que para tampar buraco O Ricardo Rezende Mas mano Você tá precisando Jogar no contra-ataque Vamos lá Fazer aqui uma Analogia básica Você tá jogando no contra-ataque O Brusque tá buscando ataque Você precisa de um jogador rápido Pra sair no contra-ataque Você coloca o Rafael Moura Sacanagem mano Com todo respeito O Rafael Moura É A velocidade dele é Sei lá 10km por hora Qualquer um é mais rápido Do que o Rafael Moura No time adversário Você pode ter certeza disso E ele ainda vai lá E perde a agência decisiva Porque se o Botafogo Faz 2x0 no Brusque Acabou o jogo O Brusque não ia mais Continuar buscando a virada Ou pelo menos um empate Mas aí Como você não faz o gol Você vai dar sopa pro azar Vai lá o Brusque faz um gol Jogada aérea Mais uma falha do Botafogo De jogada aérea E aí depois o jogo Vira uma pelada Lá e cá Que é um jogo Que interessa muito mais Ao Brusque O jogo não tem mais Meio de campo Os dois times se abriram Pra buscar o resultado Quem leva vantagem É o Brusque Porque mesmo Sendo um time pior Tecnicamente É mais organizado Do que o Botafogo Qualquer um É mais organizado Do que o Botafogo Hoje E parece que um sofrimento Sem fim Pro torcedor botafoguense É jogadores como Rafael Carioca Que o cara tem que aturar Jogadores como Rafael Moura Que pra mim é um ex-jogador Em atividade Com todo respeito Aí fica aquela Xai Dependência É sempre o Xai Sempre o Xai tendo Que fazer alguma coisa Ou se foi o Diego Gonçalves Que fez um gol Fez até um bom Primeiro tempo O Diego Gonçalves Botafogo fez o primeiro tempo Nota 5 Mas no segundo tempo Foi o segundo tempo Nota 2 Nota 1 E aí no final do jogo Tem todo aquele estresse O jogador do Brusque Vai lá Meio que provocar O jogador do Botafogo Nem sei se foi provocação em si Ou se ele tava se comemorando Por ele mesmo Só que pode dizer isso É ele Aí o Diego Gonçalves Se irrita O Cano se irrita Mas eles estão mais irritados Na verdade Nem com a comemoração Do jogador do Brusque Eles estão irritados Porque porra mano Olha o que acontece Com o Botafogo Dentro de campo E até quando? É a pergunta que fica Pro presidente do clube Do Césio Melo É até quando mano? Até quando? Vai esperar o time cair Pra Série C? Vai esperar o time Entrando na zona de rebaixamento Pra tomar alguma providência? Porra O planejamento Foi todo mal montado Pelo Botafogo E eu venho alertando Sobre isso Desde o início do ano Mas é isso galera Essa foi a análise Se vocês curtiram Esse vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Olha o fogo Esse primeiro tempo Nota 5 Jogou até que Bem assim Bem não Mas jogou de forma Não horrorosa E no segundo tempo Voltou a ser O que vem sendo O restante da Série P Mas é isso Se vocês curtiram o vídeo Like Se inscreve no canal Ativa o sininho Ficando as coisas Que entrou na frente As coisas eu fui Ficando as coisas